Olá, eu sou Carla Pelicano, voluntária da Sociedade Vipassana de Meditação e nós vamos a uma prática de yoga, uma yoga para preparar o seu corpo para a meditação. Você pode olhar lá no site da Vipassana, tem cursos acontecendo, nós teremos o curso de iniciantes presencial, com bem menos pessoas, tem o curso de iniciantes online e outras atividades. No último domingo do mês a gente tem a sanguinha das crianças, meditação para as crianças com yoga. Então dá uma passeada lá no site para você conhecer, para você ver as atividades que estão acontecendo. Eu te convido a fechar os olhos, a relaxar os seus ombros, sente o seu corpo, sente a sua respiração acontecendo. Vamos saindo de toda agitação externa e fazendo esse caminho de volta a nós mesmos. Inspira, estufa o abdômen, as costelas, o peito. Se não for desconfortável, retém um pouquinho de ar nos pulmões, num sopro contínuo, leva o umbigo lá nas costas. Expira, sustenta um pouquinho sem ar e recomeça. Inspira, estufa o abdômen, as costelas, o peito. Expira, assoprando. Umbigo lá nas costas. Mais uma. Inspira, estufa, cresce, expande. Expira, assoprando. Deixe o seu corpo respirar um pouco sozinho. Vamos tranquilizando o nosso corpo, tranquilizando a nossa mente. Traga as mãos unidas ao coração. Sinta o seu pulso, o pulso de todo o universo. Vamos juntos, entoar o mantra OM. Inspira. Que possamos cumprir com os propósitos do nosso coração. Expandindo a percepção do amor em nós. Fortalecendo o amor na sustentação dos nossos passos. Integrando mente e coração. Corpo, espírito e espírito universo. Participando do fluxo energético da vida. Incline a mente em direção ao coração. Namastê. Sempre respeite o seu corpo. Vá com cuidado. Não força, não machuca. Então vamos inspirar subindo os ombros. Solta. Inspira. Mais uma. Inspira. Solta. Traz o queixo no peito. Devagar. Devagar. Inspira. Leva o queixo. Bem devagar. Expira. Traz o queixo para dentro. Para aqui e você vai girar e olhar lá para o seu ombro direito. Volta. Volta. Vai percorrendo a frente do seu peito. Vai lá para o ombro esquerdo. Volta. Solta a cabeça. Devagar. Sobe o queixo. A mão direita. Segura lá perto da sua orelha esquerda. Caminha com a sua mão esquerda para a lateral e puxa um pouquinho só. Tirando toda a tensão do seu maxilar. Solta os músculos da face. Gira a cabeça. Traz o queixo em direção à sua axila direita. Solta o braço. Alonga o braço direito. Traz o queixo para dentro. Vai lá na sua orelha. Com a mão esquerda na sua orelha direita. E olha lá para a sua axila. Desculpa. Você puxa para a lateral e olha para a direita. Depois você gira. Apoia a cabeça. A mão lá na cabeça. E olha para a sua axila. Desfaz. Solta. Vamos para quatro apoios. Punhos na altura dos ombros. Pernas afastadas na largura dos quadris. Ativa os dedos das mãos. Inspira. Leva o queixo. Eleva o quadril. Empurra o chão. Expira. Suga. Redonda. Queixo no peito. Desce o quadril lá atrás. Sem ar nos pulmões. Pressiona as mãos. Inspira. Leva o queixo. Eleva o quadril. Expira. Redonda. Suga o umbigo nas costas. E o queixo no peito. Sem ar. Desce o quadril lá atrás. Mais uma. Inspira. Leva o queixo. Expira. Suga. Redonda. Queixo para dentro. Desce o quadril lá atrás. Escorrega as suas mãos. Leva a testa em direção ao chão. Vai caminhando com as mãos. E sente ganhar espaços na lateral. Respira. Vamos nos tornando menos reativos. Menos impulsivos. Observando mais. Sente o seu corpo. Respira. Devagar. Você vai desenrolando. Bem devagar. As mãos agora. Elas estão com um palmo de distância. Mais ou menos. Dos seus joelhos. Então as mãos aqui na frente. Afaça bem os dedos. Vem aqui para frente. Transfere um pouco de peso para os punhos. Flexiona os dedos dos pés. Vai lá para trás. Empurra. E sobe os joelhos. Traz o queixo para dentro. Braços alongados. Inspira. Desce os seus joelhos. Devagar. Movimentos lentos. Empurra a pélvica à frente. Mãos nas costas. Abre o coração. Inspira. Expira. Desce. Vê se é possível sentar lá nos seus calcanhares. Soltando toda a somatização das articulações. Volta. Apoie as mãos. Vem um pouquinho para frente. Sentindo ali os seus punhos. Soltando a articulação. Depois vai lá para trás. Sobe os joelhos. Alonga os braços. E o queixo para dentro. Volta. Apoie os seus joelhos. Devagar. Vai subindo. Pélvis à frente. Mãos nas costas. Abre o seu coração. Inspira. Leva o braço direito. Palma para o teto. Tenta empurrar a pélvis à frente. Puxar o umbigo nas costas. Solta a mão esquerda. Talvez a mão chegue no seu calcanhar esquerdo. Se não chegar, deixa o braço solto. Respira. Expandindo a paz diante de situações áridas, difíceis. Saindo dos seus desertos internos. Hidratando, nutrindo as suas emoções. Inspira. Volta devagar. Bem devagar. Senta lá nos calcanhares. Só um pouquinho. Eu sei que é difícil. Volta. Inspira. Empurra a pélvis à frente. Abre o coração. Sobe o seu braço esquerdo. Ativa os dedos da mão. Empurra a pélvis. Suga o umbigo. Ativa a energia das pernas. Solta a mão direita. Talvez você chegue lá no calcanhar. Se não chegar, deixa aqui pendurado. Se chegou, sem trazer a pélvis. Respira. Expandindo a percepção da paz diante dos desafios. Inspira a volta devagar. Bem devagar. Voltamos para quatro apoios. Vamos flexionar os dedos dos pés só para subir. Empurra o chão e sobe. Traz o queixo para dentro. Gira os ombros para fora. Sente afastar os ombros das orelhas. Flexiona os seus dois joelhos. Olhando lá para os joelhos. Agora você vai alongar só a perna direita. Talvez o calcanhar chegue no chão. Talvez não hoje. Está tudo bem. Respira. Flexiona o joelho direito. E alonga a perna esquerda. Respira. E agora você caminha no cachorro, alongando uma perna. Depois a outra. Flexiona os dois joelhos e empurra o chão. Desce o joelho esquerdo no chão. E o pé direito você traz aqui na frente. Se precisar, você ajuda com as mãos. Pé direito na frente. Inspira, sobe. Desce os ombros. Cresce os braços. Une as suas mãos lá atrás. Tente abrir um pouco o seu peito. Empurra os cotovelos para fora. Quadril está aqui embaixo. Inspira. Expira. Torce. O cotovelo esquerdo vai lá para fora do seu joelho e você olha para o ombro direito. Respira. Dissolvendo todas as toxinas, tudo aquilo que traz paralisia, medo, a culpa, a estagnação interna. Inspira, volta, apoia as suas mãos. E você vai caminhar com as mãos aqui para dentro. Vai escorregar a sua perna esquerda lá atrás. Deixa descer mesmo o quadril e vai tirar o pé lá da frente, soltando a cabeça. Relaxa os seus ombros, solta o tronco. Numa postura que diminui a tagarelice mental. A nossa mente é muito tagarela. Conta muitas histórias. Respira. Volta, pressiona o seu pé e sente descer o seu quadril. Fica aqui um pouquinho. Devagar, apoia as suas mãos e leva o seu joelho lá atrás. Afasta mais os seus joelhos e aproxima os seus pés. Desce o quadril lá atrás, olha para as suas mãos, caminha com as mãos. Caminha, caminha, levando o peito em direção ao chão. Olhando lá para as suas mãos, você sente soltar toda a tensão das suas costas. Sente soltar os seus ombros. Vamos liberando as couraças que envolvem os nossos músculos. Respira. Devagar, vai voltando bem devagar. Em quatro apoios, novamente, flexiona os dedos dos pés e sobe os quadris. Passa a cabeça por entre os braços, queixo para dentro, gira os ombros para fora. Caminha um pouquinho, soltando um pouco mais as somatizações. Tudo aquilo que não cabe mais em nós, a gente vai liberando. Respira. Flexiona os dois joelhos e empurra o chão. Desce o joelho direito agora no chão e o pé esquerdo vai lá na frente. Devagar, sobe o tronco, desce os ombros e inspira, lava os braços. Desce os ombros, ativa os dedos das mãos, alonga a garganta. Une as suas mãos, empurrando os cotovelos para fora. Abre o seu peito, nutrindo uma comunicação consciente, amorosa. Inspira, expira, vai descendo e o cotovelo direito vai para fora do seu joelho. Gira o tronco e olha lá para o ombro esquerdo. Respira. Dissolvendo a raiva, a culpa, o medo, a frustração. Inspira, volta devagar. Apoie as suas mãos e vai escorregando o joelho direito lá atrás. Fazendo uma abertura um pouco maior, alonga o peito do pé. Faz aquilo que é possível para você. O quadril está aqui embaixo. Eu caminho com as mãos mais para o centro, vou levando o quadril lá atrás e tiro o pé do chão. Flexiona os cotovelos e solta o tronco na perna. Faz aquilo que dá, que é possível hoje. Respira. Sente a sua respiração acontecendo. Devagar, volta, pressiona o pé, desce o quadril. Vamos liberando as flutuações mentais e permanecendo no agora. Observa se a sua mente está se distraindo ou se você está sentindo e observando o seu corpo. Devagar, o seu pé esquerdo vai lá para trás. Agora, com o quadril aqui no alto, você vai colocar os cotovelos onde estão as suas mãos. Vai escorregar lá na frente, o quadril fica no alto, olhando para as suas mãos e é como se você fosse esparramar o coração no chão. Eleva o queixo numa postura que é do anahata, o seu chacra cardíaco, trazendo a compaixão, o auto-amor, a auto-compaixão também. Respira. Se reconhecendo com mais amorosidade, com menos julgamentos e críticas. Devagar, volta, bem devagar. E vamos sentando. Unindo as solas dos pés aqui na frente. Nós vamos primeiro trazer perto da gente os pés, aquilo que é possível. Segura nos seus tornozelos, cresce a coluna, cresce, cresce, olha lá na frente. E agora vai transferindo as mãos lá para os dedos dos pés, entrelaça os dedos. E aí você cresce de novo. Cresce a coluna, faça os ombros das orelhas. Segurando os seus pés com firmeza, você vai só balançar as pernas um pouquinho, igual a criança faz na postura da borboleta. Soltando um pouquinho a articulação, liberando todos os apegos. A vivência, as experiências passadas. Solta, às vezes permanecemos na fantasia daquilo que poderia ter sido e não foi. E aí você vai parando, vai escorregar os seus pés mais para frente e vai soltando o corpo. Solta a cabeça, solta os ombros. Deixa o corpo descendo. Passa as mãos por baixo dos tornozelos. Uma mão do lado de cada pé. E talvez hoje você chegue com os cotovelos no chão. Talvez não. E vai descendo aquilo que dá. Respira bem longo, bem profundo. Em cada expiração você solta mais e entrega mais. Solta os músculos da face. Solta os maxilares. Relaxa os seus ombros na postura da tartaruga. Tirando todo o peso dos ombros. Peso da culpa, do medo, da raiva. Sente os seus ombros mais leves, sem tantas expectativas. Sinto agora, seja você nesse instante por inteiro. Estando presente no seu corpo. Habitando com a sua presença este corpo. Solta, relaxa os ombros. Relaxa toda a extensão da sua coluna. Do jeito que você está. Você está soltando um pouco mais. Você vai só caminhar com as mãos para a lateral. Até chegar, talvez, embaixo dos seus joelhos. Afasta bem os dedos e desce as mãos. Os dedos, pressiona. Solta a cabeça e observa mais uma vez os seus ombros. As suas costas. Respira. Você sente uma leve abertura lá nas suas costas. Vindo lá da base do cóccix. Você vai alongando e vai trazendo clareza às suas emoções. Vai dissolvendo os nós energéticos. Tudo aquilo que está mal resolvido internamente. Que ficou entalado. E você vai digerindo melhor as suas emoções. Respira. E devagar. Você vai desenrolando bem devagar. Sobe o tronco. Alonga as duas pernas. Ativa o pé. Cresce a coluna. É uma postura muito simples. A postura do bastão. Dandasana. Mas é uma postura difícil. Porque você tem que tentar trazer a coluna o mais reto possível. A gente faz aquilo que dá conta. Suga o umbigo. Ativa os pés. Braços na lateral. Desce os ombros. Olha lá na frente. Respira. Daqui nós vamos para a postura da pinça. Então nós vamos inspirar elevando os braços. Expira. Vai o tronco à frente. Cresce os braços. Levando o peito em direção às pernas. Então vamos aos poucos. Inspira. Expira. Suga o umbigo. Olha lá na frente. Inspira. Expira um pouco mais. Inspira. Expira um pouco mais. Inspira. Expira. Solta. Uma mão de cada lado. Fecha os olhos. Relaxa os ombros. Solta a cabeça. Respira. Você vai elevar o seu queixo. Descer os ombros. E olhar lá na frente. Talvez você consiga chegar nos pés. Você pode ficar nas pernas. Nos tornozelos. Ou nos pés. Aquilo que é possível. É você desce os ombros. E olha lá na frente. Puxando lá na base da coluna. Lá no seu cóccix. Relaxa os ombros. Respira. Respira. Devagar. Desfaz. Vai desenrolando. Bem devagar. Nós vamos agora. Vamos agora. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Para vocês poderem me ver bem. A perna esquerda está para a lateral. O calcanhar direito. Ele vem aqui próximo da virilha. Da coxa esquerda. Aquilo que dá para você. Então, ó. A minha perna está bem na lateral. E aqui o meu joelho está reto, né? Mão esquerda por dentro. O movimento é lateral. Então, eu vou girar o meu ombro direito para fora. Vou olhar lá para o lado direito. E vou descendo. Ativa o pé esquerdo e vai descendo. Desce. Eleva o braço direito. E tenta inclinar lateralmente. Talvez você fique aqui. Talvez você chegue lá no pé. Está tudo bem. Olhando para frente. Respira. Segura lá no seu pé. Se der. Se não, você fica aqui. Segurou no pé. Conseguiu. Ou não. Está tudo bem. Se não conseguiu. Tenta segurar o seu polegar. Também não conseguiu. Fica aqui. Está tudo bem. Respira. Devagar, gira o tronco lá para a sua perna. A mão esquerda está lá no pé ou no tornozelo. Onde deu para você hoje. A mão direita vem no chão. Pressiona. Leva o queixo. Desce os ombros e olha lá para o seu pé. Inspira. Afasta o braço direito. Abre o peito e olha lá para a sua mão. Respira. Abrindo o seu coração para o novo. Se permitindo o novo. E destruindo todos os muros que você criou em volta do coração. Inspira. Expira. Volta. Devagar. São movimentos lentos que você está fazendo alongamento intenso. Devagar. Desenrola. Vai subindo. Eu senti até uma dorzinha aqui. Devagar. Desfaz. E vamos para o outro lado. Ui. Tem muito fio aqui. Sua vida de artista não é fácil. Perna direita alongada. Ativa o pé. Bem para a lateral. O pé esquerdo vem. Você traz o calcanhar lá perto da sua virilha. É natural que você fique de frente assim. Mas a gente vai tentar girar. Abrir o peito. Então, pode até pressionar a mão aqui. Ajuda. Mão direita. Braço direito aqui. E a mão para fora. Você vai escorregando. Escorregando na lateral. Respira. Olha lá para o ombro esquerdo. E vem agora com a mão esquerda. E você vai descendo um pouquinho. Respira. Respira. É um processo lento. A gente vai soltando aos poucos. Soltando um pouco mais. E aí você vai tentar chegar no pé. Ou não. Sem nenhuma frustração. Se não conseguir. Tudo no seu tempo. E aí você flexiona o cotovelo. E vai puxando. Puxando. E você vai tentar chegar no seu dedão. Agora esse lado não chegou. Respira. Respira. Devagar. Inspira. Expira. Vai girar. Devagar. Solta a mão esquerda. Você vai pressionar a mão esquerda no chão. Puxar o seu pé. Ou no tornozelo. Onde você estiver. Desce o ombro. Eleva o queixo. Como se quisesse levar o peito lá no chão. Lá na frente. Olha lá na frente. Respira. Ganha espaços. Inspira. Leva o braço esquerdo. Abrindo o seu peito. Olhando lá para a sua mão. Sustenta. Respira. Inspira. Expira. Volta devagar. Bem devagar. E vai desenrolando. Bem devagar. Voltamos para quatro apoios. Trazendo mobilidade para a nossa coluna. Ativa os dedos das mãos. Flexiona os dedos dos pés. Inspira. Leva o quadril. Eleva o queixo. Ganha espaços. Expira. Redonda a coluna. Suga o umbigo nas costas. E o queixo no peito. Sem ar. Sobe os seus joelhos. Passa a cabeça por entre os braços. Queixo para dentro. Inspira. Desce os joelhos. Eleva o queixo. Eleva o quadril. Ganha espaços. Expira. Redonda. O umbigo nas costas. Queixo no peito. Pressiona. Sobe. Sem ar. Empurra o chão. Inspira. Desce. Faz aquilo que dá conta. Nem todo comando serve para você. E está tudo bem. Expira. Baçuga. Redonda a coluna. Sobe os seus joelhos. Fica aqui agora um pouquinho. Queixo para dentro. Respira. Você vai elevar para a perna direita. Cresce. 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 Joelho flexionado. Só gira o quadril e olha para a axila direita. Sente soltar um pouquinho. Abrir um pouquinho. Respira. Inspira. Volta. Traz o seu joelho aqui no meio. E volta. Está tudo bem. Respira. Empurra o chão. Caminha no cachorro. Soltando toda a rigidez. Toda a tensão da sua coluna. Flexiona os dois joelhos. Inspira. Lava a perna esquerda. Desflexiona o joelho. Gira o quadril e olha para a axila esquerda. Cuidado para não forçar. Inspira. Expira. Transfere um pouquinho de peso para o punho. Traz o joelho aqui no meio. Opa. E volta. Desce os joelhos no chão. Quadril lá atrás. Escorrega o quadril lá para trás. Olha para as suas mãos. E agora sim. Caminha com as mãos. Caminha, caminha e leva a testa no chão. Solta o ar pela boca. Conseguimos. Chegamos até o final. Respira. Todo dia um pouquinho. Todo dia aquilo que é possível. Sem se cobrar tanto. Sem exigir tanto de você. Inspira. Solta o ar pela boca. Inspira. Restaurando a confiança no outro. Trazendo a sua espontaneidade, a sua alegria, o seu modo de ser. Devagar, vem caminhando com as suas mãos. E faz uma almofadinha com as mãos. Apóia a testa. Descanse um pouquinho. Descanse os ombros. Solta. Solta o seu quadril. Solta a sua coluna. Observa como você está mais leve. Carregamos às vezes tanto peso. Um peso desnecessário. Solta. Relaxa. Solta um pouco mais. Devagar, vai desenrolando. Bem devagar. E vamos sentar. Cruzando as nossas pernas. Nós fizemos posturas que trabalham a mobilidade da coluna. Que solta o pescoço, os ombros, toda a rigidez. Para que você consiga meditar agora. O Hatha Yoga é um caminho para a meditação. Ele prepara o seu corpo para a meditação. É quase que uma meditação em movimento. Porque você já vai saindo naturalmente de toda a agitação externa. Da sua própria agitação interna. Então é uma preparação. Aí agora a Cíntia vai conduzir a meditação com vocês. E você vai se sentir muito melhor. Você vai perceber que você mais facilmente vai conseguir. Traga as mãos unidas ao coração. Tchau. Tchau.